A paz de Deus! Eu sou a irmã Adriana Evaristo, aqui de Itapuando Oeste, do estado de Rondônia. E agora nós estamos indo para o Distrito de Triunfo, uma cidadezinha aqui pertinho de casa, aonde vai ter uma festa que é do céu, hein? Estamos indo para o ensaio que vai começar às 4 horas da tarde. E depois do ensaio nós vamos ter culto especial com busca de dons, gente. Meu Deus do céu, que alegria! Glória a Deus, já chegamos aqui na central e encontramos essa mocidade, a irmandade, animados para buscar o céu. Várias caravanas, os ônibus já estão estacionando e eu estou nessa alegria de alma para buscar o céu. Porque Deus ensina a nós, bate na porta que a porta abre. Então nós estamos servindo a Deus com alegria. Vem, vem, vem com a gente nessa comunhão! Vem, vem, vem com a gente nessa comunhão! Vou gritar na terra, gritar no radeiro Glória, glória, salva-lô Venho ao Senhor e vou te conceder E o que cabe respeito Sempre me darás, na velocidade Glória, glória, salva-lô Venho ao Senhor e vou te conceder Venho ao Senhor e vou te conceder Eu jamais esquecerei o amor sincero Venho ao Senhor e vou te conceder Venho ao Senhor e vou te conceder Venho ao Senhor e vou te conceder Vos amados, Senhor Venho ao Senhor e vou te conceder 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 E estarei juntos, ancho no ovo de este amor. É no céu, é no céu, essa pátria de vida e amor. É no céu, nosso rei, Jesus, nosso amado Senhor. Sou feliz, sou feliz, pois achei que me encontrou só meu pai. É no céu, nosso rei, Jesus, nosso amado Senhor. Amém. 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 Amém.